Seja bem-vindo, professor. Eu gostaria muito que o senhor tocasse. Eu gostaria muito que o senhor tocasse. Eu gostaria muito que o senhor tocasse. Carlinhos, presidente, a bela vista vai tremer. Ensaia e lê, o zamba e rei, os mano aplaude em pé. Demorou quem viu, quem onde viu. Quer ver hoje na paz, tão feliz por a paz. O crime é um bom de o terror veio do céu. Mano, como foi cruel. Já rec, ple, o clique, cle, o povo é o alvo fléu. Quem fez não quer ser réu, se esconde pra não aglomerar. Porque é o remédio dessa fé que não pode acabar. Respeito é lei, eu sei também. Sempre respeitei aqui. Respeito é lei, eu sei também. Bluco em meu lugar. Depois não vem que não tem coca, né? Eu sei qual é que é. Tem loco que se move a ponta pé. A minha cara aqui se quer passar a mensagem. Mas pode ver que o style de malandro é Kumaque. Sou sabotage, sou anti-bab, estilo gangster. Redenta-me, tirado, ranto, invento, chame o trem. Atende aí, vem, pergunta quem vem. Vacilou, vem, vem, moscou, não tem ninguém. Um, dois, três, pirata, intimem, cheguei, regressei. Não vivo assim, eu vivo de realidade. Sou sabotage, não tem imagem. A minha levada é segura, filha da puta. As outras coisas não mudam, o ratata, esse é o som. Célulo, ex-rap, foia, é tipo na quebrada. Me lembro emboscada, fazendo seus produtos. Fazendo seus arranjos, rajada. Vem assim, fazendo certo, mas aplicado. Tipo, mandando recado, parceiro, meio atentado. Vou chegar. Espeito é lei, eu sei também. Sempre respeitei aqui. Bluco em meu lugar, enfim. A bris praia da Biquinha, Catarina, eu vi. Itapevi, Tirituba, Mangue. Bórias quebradas, enfim. Arapuá, Heliópolis. É nóis na que vem, então chego assim. Paraisópolis. Cachorro louco sempre tem ali. Cachorro magro, porém sensado. Beijo no Bruquili. Bruquili. Vou chegando, vou cantando assim, assim. Amigo, é coisa assim pra se guardar, que eu vi, que eu vi, que eu vi. É nóis na que vem, eu vi, que eu vi, que eu vi, que eu vi, que eu vi. É nóis na que vem. Tchau. Tchau.